Um homem foi preso por agarrar e beijar uma criança de apenas 4 anos em Cosmópolis. Segundo testemunhas, o homem apontado como Donizete foi visto por populares praticando o crime. E eles tentaram inchar o criminoso. As testemunhas disseram à polícia que o homem teria praticado o mesmo crime no mesmo dia quando agarrou uma outra criança e uma mulher idosa. O criminoso foi preso pela polícia militar e antes de ser levado à delegacia, passou por atendimento no hospital. Ele foi indiciado por estupro de vulnerável.